Olá, meu povo. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, PEC da reforma na veia. Vamos conhecer ponto a ponto dessa PEC. Eu não vou ficar aqui fazendo resumir, não. Vamos conhecer ponto a ponto, assim como fizemos com todo o sistema previdenciário anterior, tá ok? Olha, gente, por favor, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para as outras pessoas. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá ok? Vamos lá, gente. Olha, Giovanni, o que é PEC, tá, gente? A PEC, ela está conceituada lá no artigo 60 da Constituição. A PEC, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição que altera textos da Constituição. Isso é possível, isso é politicamente viável, não tem nenhum problema disso. Quem pode fazer isso, gente? Um terço, né, ali, tá, a Câmara e o Senado, o Poder Executivo, o Presidente, como ele está fazendo, e as Assembleias Legislativas dos Estados. A Assembleia, a Câmara Municipal e o povo não podem fazer isso. É uma discussão doutrinária muito longa, porque se o povo, do povo emana todo o poder, porque o povo não pode fazer uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Mas, tá aí, né? Vamos lá, gente. Eu queria apenas ler esse artigo com vocês, o artigo 60, parágrafo 4º. Olha o que diz, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, forma federativa de Estado, voto secreto, direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais, tá bom? Porque isso daqui é muito interessante, vocês vão perceber no decorrer aí dos nossos vídeos. Tá, vamos lá, gente. Primeira alteração que ele quer fazer, no artigo 22, inciso 21 da Constituição. Olha o que diz, a redação atual, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Redação atual que ele quer dar, normas gerais, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização. Agora sim, inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O que que acontece aqui, gente? Aqui já é uma clara ofensa ao Pacto Federativo, porque a União, Estado, 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 Federal e Município são independentes e harmônicos entre si. A partir do momento que ele vai legislar sobre inatividade e pensão de um militar estadual, isso fere o Pacto Federativo, então vai trazer problemas, certo? Mas olha só o que diz, olha como, ah, Giovanni, como assim? Olha o que diz o artigo 21, inciso 14 da Constituição. Compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e corpo de bombeiros do Distrito Federal. Então esse artigo 22, inciso 21, que ele está querendo alterar, só pode estar falando dos militares distritais, não pode estar relacionado aos militares estaduais, porque aí vai trazer problema. Segunda alteração, artigo 37, parágrafo 10. Olha o que diz a redação atual, pessoal. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do serviço público, servidor público, artigo 40, artigo 42, militares estaduais, artigo 142, forças armadas, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. São aqueles de médico, professor, juiz, que pode acumular com de professor, médico com mais de médico, técnico, essas coisas. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui está colocando o quê? Que o cara pode acumular, desde que seja cargo eletivo ou comissionado. Se você virar político ou ganhar um cargo numa secretaria ou no ministério, você pode acumular. Fora isso, você não pode. Vamos lá. Olha a nova redação que ele quer dar. Transformou esse artigo, esse parágrafo ficou enorme. Olha só o parágrafo décimo. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do regime próprio de previdência social, de que trata o artigo 40, certo? Servidores públicos, proventos de inatividade que tratam o artigo 42, militares estaduais, e 142, forças armadas, e dos proventos de aposentadoria do regime geral, INSS, de que trata o artigo 201. Decorrentes, aqui que ele muda, decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ou seja, ressalvados os cargos acumuláveis, na forma dessa Constituição, a gente falou de médico, técnico, professor, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, você não pode acumular dois cargos públicos, que ele está falando. Você não pode ser médico em um, médico em outro, técnico em outro. Ele está falando que você não pode acumular, não, perdão, proventos de aposentadoria. É verdade a percepção simultânea de proventos e aposentadoria. Então você não pode ser aposentado médico do Estado e médico federal. Você não pode receber as duas aposentadorias. É isso que ele está colocando. Mas você pode acumular aposentadoria de médico com a de cargo eletivo, por exemplo, de deputado, de senador. Você pode acumular em cargo em comissão, por exemplo, virar em secretário. Ou seja, você não pode trabalhar e receber duas aposentadorias. Uma do Estado, uma do município, por exemplo. Mas pode receber, acumular a aposentadoria de médico com a de político, por exemplo. É isso que ele está colocando aqui. Então cadê esse negócio de acabar com o privilégio dos políticos? Os políticos continuam podendo acumular cargo. Complicado isso, né? Está vendo como o lendo fica um pouco mais diferente? E também ele cria o parágrafo décimo terceiro, gente. O parágrafo décimo terceiro só fala da readaptação do servidor público. Não é nada demais. Eu não vou perder tempo aqui com vocês. Mas ele fala apenas que o servidor pode ser readaptado. Isso está lá na 8.112. Não precisaria estar vindo aqui para a Constituição. Vamos lá, gente. Alteração 3. Terceira alteração. Artigo 38. É inciso 5º que ele está alterando. Olha só. O artigo 38, inciso 5º, ele coloca o seguinte, gente. Olha só. A redação atual. Vamos lá. Ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo. Olha o político de novo aí. Aplicam-se as seguintes disposições. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ok? Olha só. Ele está falando o seguinte. Servidor público, que virou político. Ele vai receber como se no exercício estivesse lá do cargo dele. Ele vai poder optar também. Agora, ele não pode acumular duas. Ele vai ter que optar por uma ou por outra. Agora, a nova redação. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tem outras disposições, mas aí olha o inciso 5º que ele alterou. Ele colocou o seguinte. Na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência social, de que trata o artigo 40, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Então, ele está dizendo o seguinte. Tá bom, o cara está lá servidor público estadual. Aí ele vira deputado federal. Ele vai continuar afiliado ao regime estadual. É isso que ele está colocando. Ou seja, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Mesmo ele optando pelo salário de deputado federal. Mas ele vai continuar afiliado lá ao regime estadual. É isso que ele está colocando. Quarta alteração, gente, para a gente terminar aqui. Artigo 39. Ele alterou, ele criou um parágrafo nono, gente. Esse parágrafo nono aqui vai dar muita dor de cabeça, viu? Porque foi feita toda uma alteração nas aposentadorias, no sistema previdenciário dos servidores públicos, para chegar onde está. E aí, simplesmente, ele está pegando e quebrando tudo. E voltando ao que era antes, praticamente. Olha só. Eu falei com vocês no último vídeo. Falei que foi criada a FUNSPREF. FUNSPREF, LEG, JUDI e ESE. Legislativo, Executivo e Judiciário. O que essa lei fez? Ela pegou todo mundo hoje, todo servidor público federal, para se aposentar, ele recolhe sobre o teto da NSS. É o que ele vai receber. 5.839. Se ele quiser receber mais do que isso, ele tem que contribuir para uma previdência complementar, que está lá nessa lei que eu falei com vocês também. É 12.618. Olha o que diz o parágrafo nono do artigo 39. O direito à previdência social dos servidores públicos será concedido por meio dos regimes de que trata o artigo 40 e 201, ou seja, regime próprio do servidor e o INSS. Ah, como assim, Giovanni? Então, tem gente que um servidor da Caixa, por exemplo, é INSS. Um servidor do Ministério da Saúde, por exemplo, é regime próprio. Tá bom? Vamos lá. Observados os requisitos e as condições neles estabelecidos. O que ele está colocando aqui, simplesmente, é tirando todos os efeitos e derrubando a lei 12.618, que instituiu o quê? Olha só, eu coloquei aí, ó. Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais, titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões para o regime de previdência, de que trata o artigo 40. Qual o limite máximo, gente? É o limite do INSS. E ele está pegando todo esse sistema previdenciário que foi feito para os servidores públicos, que deu uma equilibrada na balança, e jogando no lixo. Por quê? Porque ele quer mais arrecadação dentro do regime de previdência, tanto do regime próprio quanto do INSS, para resolver aquele equilíbrio fiscal. É isso que está colocando aqui. Mas essa lei é uma lei muito boa e vai ser jogada no lixo. E eu quero saber como é que vai ficar resolvida essas questões atuariais, fiscais, de dinheiro que já foi para lá nesses, sei lá quantos anos aí, sete anos. Então é complicado, gente. Olha, vamos parar por aqui. No próximo vídeo caminharemos com as restantes das alterações. Por favor, me dá um feedback se essa forma de diálogo nosso aqui está sendo boa, proveitosa, para a gente continuar melhorando um pouquinho, tá bom? Um grande abraço. Continue conosco. Se inscreva no nosso canal. Viu? Tchau. Tchau.